Música Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim De longe eu avistava a figura de um feminino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Toque o bebê de seu moço, que é pra me brincar Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão lá fora, meu verdadeiro Para pra pensar rapaz Aqui no Japão, curtindo um fogão Ó, queijão, frango, arroz, panela de ferro, fogão de leite Eita vida, amor E atrás de mim um rio fazendo aquele barulhão Aquele aguão Ó, é Falar uma coisa, velho Que se dane as pontas Eu só preciso, sabe do que? Dos seus pedidos de churrasqueira Pra me manter essa vida Se eu não vou aguentar Se bem que com a vida neta Você pode catar qualquer buraco por aí Você consegue viver a vida neta É, ué Fusão de leia Tontar uma viola Com qualquer dez mil aqui no Japão Você faz essa vida Fica debaixo da fonte Olha isso Né não? Mas eu tenho casa Eu tenho família Eu tenho minha filha que tá na escola Ou tenho prestação pra cacete Pra poder levar essa vida aqui Só com a colaboração dos meus amigos aí do Facebook E olha que eu tava agora mesmo fazendo uma live aqui Quem tava nela aí Percebeu que deu uma caída, né? Eu sumi Foi alguém que me ligou Aí eu fui atender, né? Falei Puxa vida Me atrapalhando Mas eu tenho que atender Ligou Vamos atender Aí eu fui atender Graças a Deus Era mais pedido Sabe do que? Que era o pedido? Ha, ha Fogão de lenha Na varanda da cozinha Pedindo fogão de lenha O cara tava vendo a live e falou Ué Eu quero fogão de lenha Então tá Ou vou fazer Pô, tem um fogão de lenha Ué, não Mas vamos falar a verdade Agora cai entre nós Vamos falar a verdade É gostoso ou não é? Pra quem sabe do que eu tô falando Pra quem tem aí a média De uns 30, 40 anos Lembra lá da roça do Brasil Aquele esquema lá, ó É essa vidinha aqui, ó E o sabor é outra coisa Não é propaganda Não é coisa Falar Cara, ele tá querendo vender Não, não precisa comprar fogão de lenha meu, meu filho Você não precisa desemborçar seu dinheiro E comprar um fogão de lenha que eu faço Mas, pega aí esses negócios de concreto Que tem aí Não tem aqueles negócios de concreto? Vou te dar a dica Pega aqueles negócios de concreto Coloca no fundo do seu quintal Bota a lenha lá dentro Coloca as panelas lá Põe uns ferrinhos Só pra você cozinhar em cima Fogão de lenha é chique Tem a chapa Tem as tampinhas Tem a chaminé Tem um forninho É muito bom É igual churrasqueira Churrasqueira Você não precisa de uma churrasqueira Se você fizer um buraco no chão E espetar a carne num pedaço de pau Você vai assar É a mesma coisa Fica até mió na verdade Mas É mais confortável, né? Então é o seguinte Experimenta pra você ver Faz uma comida No fogão de lenha Vai Faz um fogo de lenha lá na tua casa Um negocinho ali Faz uma comida lá Depois você vai ver o que eu tô falando Rapaz, ele é bom demais Não é propaganda Eu tô sendo honesto, sincero De coração Não é propaganda Tá certo que eu preciso vender Tá certo que eu preciso trabalhar Tá certo que a gente precisa Agilizar os negócios aí Que é a minha vida que eu arrumei pra mim Então vamos que vamos, né? Mas Precisa Pode tentar fazer você mesmo O negócio é bom Fazer uma comidinha no fogão de lenha Nós estamos aqui hoje fazendo aqui, ó Deixa eu pôr minha viola de lado aqui Eu vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo Pra quem conhece Sabe o que eu tô falando Tô fazendo aqui um feijão Ó, o feijão já tá pronto aqui, ó Já faz tempo que ele tá pronto Eu só passei pra cá pra manter, ó Olha, velho O carne grosso Tá ótimo esse feijão aqui Eu acho que do tempo que ele tá aqui Já precisa até pomar um pouco d'água Eu tô fazendo aqui, ó Um frango, sai pra lá, cadê? Ó Deixa eu ver Como é que tá Nossa, um franguinho Tá gordinho de porco, né? E aqui o arrozinho, ó Olha lá Já tá quase pronto o arroz também Temperadinho, chique O feijão já tá até passando da medida Esse feijão aqui tá bom demais Panela de ferro e panela de alumínio Bem grossa mesmo Tá chique pra caramba o negócio aqui E lá no fundo Não sei se vai dar pra pegar na câmera Pra quem conhece o lugar que eu tô Sabe o que eu tô falando, ó Fica quietinho, escuta Tá ouvindo aí? O barulho do rio Lá no fundo passa um riozão ali, ó Olha, rapaz É muito bom demais Ah, melodia Barulho do meu sonho Eu fico muito feliz, viu rapaz Mas a felicidade maior Não é eu tá aqui no meu fogão de lenha Fazendo aqui uma comidinha A felicidade maior Vou te falar a verdade, meu filho É você aí do outro lado Isso aí pra mim é uma alegria Que não tem tamanho É a sua companhia A sua companhia Porque, ué, é que nem eu falo Aqui onde eu moro Não tem ninguém aqui Aqui é só eu de brasileiro Nesse pedaço aqui O Samoa japonês E é um ali O Otaku lá O negócio é tudo bem esparramado É gostoso, ué Muito bom Mas Se não fosse essa internet Eu não tinha você aí do outro lado Pra gente conversar Pra gente brincar E tem uns ignorantes Que falam pra mim assim Ô meu Você é louco, cara Você só fica fazendo vídeo Você tá doido da cabeça Aí Eu quero chamar a atenção Desse cara que fala essas besteiras aí Eu quero te chamar a atenção, meu filho Você pra mim é muito burro Ignorante Tapado das ideias Porque no lugar onde eu moro Aqui nem Taifu acha que o lugar Eu vou fazer churrasqueira Pra vender pra esse lugar tudo Como é que alguém vai ficar sabendo, meu filho? Ô, bota a mão na consciência Como que alguém vai ficar sabendo Da minha churrasqueira Se eu não fazer um vídeo Se eu não postar uns negócios Contar umas histórias Hã? Aonde que eu vou? Aonde que eu vou? Você vai pegar minha churrasqueira aqui em casa E levar vendendo por aí? Você não vai fazer isso pra mim Eu tenho que me virar Aqui com vocês Na internet E ó Eu vou te falar uma coisa Eu sou muito feliz em fazer isso Porque é uma coisa gostosa Muito bom, meu Tem os estresse? Tem! Tudo quanto é serviço eu vou fazer Tem estresse Não tem aquele Qualquer Falou que é serviço Você arruma problema Não tem jeito Porque, ué Tem você aí que liga pra mim Agora mesmo a menina ligou aí pra mim Pedindo aí um fogão de neve Uma churrasqueira Um negocinho Já fala Ô meu filho Eu vou te depositar já o dinheiro lá Então você começa a fazer pra mim Tem outros que ó Pede e desaparece do mar Tem outros que brigam com você Mas arrumam uma briga Por causa de milão Por causa de dois pontos Rapaz Que ignorância, né moço? Pelo amor de Deus Por que que você vai brigar com o peão Por causa de dois mil ienes? Fala pra mim Se você tá de boa comigo Por causa dessas porcarias desse milão Vale muito mais a amizade do que sem ele Eu, eu penso assim Não sei o tempo Tem gente que dá valor por causa de mil Boi, ra, coelho Cinco mil Ah, para Pelo amor de Deus Não é assim que funciona as coisas Tudo aqui ó Conversar Tem gente que fala Pô meu, você é o maior conversador Ó Aqui pro seu É conversar Trocar ideia Pô E aí Negócio Não, mas não tem jeito Não tem jeito Por mais que você explica Não tem jeito Você sabe por que que não tem jeito? Teve um rapaz Eu não sei se você tá vendo a live agora Se ele vai ver depois Teve um rapaz que falou comigo aí Ele falou o seguinte O rapaz ligou aí pra mim Perguntando se eu Vendo a carne de viado Ou carne de porco Do mato Eu falei Não meu filho Vendeu? Não vendo não Eu te dou Quando você quer Eu vou mandar pra você Aí ele perguntou pra mim Se eu pago o Taquibinho Falei não Agora Forçou Eu tava deitado na cama Sabe a casal que você deita na cama E fica mexendo no celular pra dormir? Eu perdi o sono Comecei a dar risada de um tanto Eu falei Uai, mas peraí Eu tô dando E ele quer que eu pague o Taquibinho Hum, não tô entendendo essa história direito não Aí eu Aí também não Né meu filho Eu tô dando Aí eu pergunto E quanto que é o Taquibinho? Porra meu Perguntou quanto que é a carne Eu falei Eu dou de graça Você quer saber quanto que é o Taquibinho? Se eu vou pagar o Taquibinho Ai, manda essa porra Arigato Domo Pronto Pá, pelo amor de Deus Tem gente que é assim Infelizmente tem Então você não consegue agradar tudo Galera Eu vou jantar Valeu? Ó Um beijo pra você Obrigado pelo carinho da audiência de sempre E eu voltarei em qualquer edição especial Eu vou comer aquela coisa ruim que tá ali agora Tchau Mua 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 Mua